A Praça das Artes de Barueri será palco dos comediantes Toninho Tornado e Neto Tomás, com stand-up na pegada da comédia. O evento será no dia 2 de março, às 20h. O espetáculo promete muita gargalhada com os bordões e pegadinhas que estão na boca do povo. Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Express.